Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer um vídeo, eu recebi uma informação, foi uma informação pessoal, talvez algumas pessoas que me conhecem, talvez possam até me criticar, não sei se será justo, porque antes de eu ser um exegeto, um julgador, um crítico, respeito muito a família, e algumas pessoas perguntam, professor, mas por que uma família, uma cantora cristã evangélica? Gente, assim, eu não nego as minhas raízes, quando se trata de família. Então, existe uma cantora, conhecidíssima no meio evangélico, perdeu um filho, jovem, que Deus assim quis, teria momentos brilhantes, eis, não te conheço pessoalmente, conheço outras cantoras, mas você não, mas os meus sentimentos pela perca, mas como eu creio em Deus, acredito que a mesma creia, Deus sabe todas as coisas. Eu tenho algumas marcas concernente a isso. Então, eu estou fazendo esse vídeo para dar os meus sentimentos à família, a minha solidariedade também, e espero que todos respeitem uma família, uma família, né, nós temos mãe, marido e filhos. Acho que a coisa mais linda, independente de uma religião, acho que é a família. Por mais que algumas pessoas defendam alguma religião com exidentes, o que se preserva é uma família, e em nome de uma religião, ninguém elimina uma família. Quem destrói uma família é porque não tem uma religião. Se não tem uma religião, não tem Deus, independentemente de qual Deus esse seja, ok? Eu respeito a minha família, amo a minha família, e a gente sempre sonha nunca perder ninguém da família, tanto irmãos, irmãs, como pais. O mais difícil e crucial é ver a mãe enterrar um filho, e o filho nunca quer enterrar a mãe ou o pai. Mas como existem cursos da vida, nós devemos aceitar, mesmo não entendendo, porque nós somos seres limitados. Então, aqui vai os meus sentimentos para esta família. Professor, mas se fosse uma outra família não sendo cristão, o senhor faria mesmo? Sim. se eu tivesse uma certa familiaridade, porque não posso estar fazendo vídeo para todas as pessoas desse mundo. Mas como eu fui um cristão, fui um evangélico, mesmo sendo outrora, respeito que ainda continua sendo, ainda mais quando é uma questão imatura. Tá certo? Meus sentimentos para a família, com qual teve a perca. Estão imaturas, mas Deus sabe todas as coisas. Um abraço, até a próxima. E tchau, tchau.